Espere, espere, Tim Eu estou tão assustado Oh meu Deus, tem um homem aqui Oh, por favor, por favor, não me matem Oh, pega, pega na porrada Oh, só... Oh, cara Oh, por favor, não, não Estou matando o meu irmão Dentro do galpão tem um cara aí Embaixo de você tem um galpão aberto Para cá, não, para cá, para cá, para cá Embaixo de você, ele está miado, está miado Só descer e atirar Cadê? Aqui, esse galpão aqui, azul Isso, esse... Que? 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 Vem aqui matar ele Rápido, ele está se rilando Rápido, entra Tem um monte de cara caindo aqui Um monte Caralho, eu fudei o moleque aqui Eu sou muito bom de paraqueles, viado Aí é que vem metido a pôr Rápido a pôr Três, cinco, pego Minha terceira já estoura Tem uma piccola Olha aí Tem um cara dentro da igreja, viu? Pôr Delícia Opa 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 Vai Coloquei a mão, chão Eu estou modificado, velho Agora eu vejo que eu vivo no mundo sem você Que cara, mano Uh! Dá uma volta aqui Tem três Ai, tomei Ah, que mentira Tira Pera, 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 pera Eu estou morto? Eu estou morto? Eu estou morto? Não Nossa, está morto Só tem o Vitor vivo Vitor falou que eu não estou morto Não vi, eu não vi Foi mal, eu não vi Acabou a munição Otário 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 Morre aí, Otário Volta pro outro Deixou Tá dentro do carro, cara Olha Manda por ele Lá de fora Lá de fora Peguei um caralho Que eu queria você via Matei, matei Mas acho que deram Outro tiro Acertei um Acertei de novo Acertei Caralho, acertei Acertei de cara Ele não sai Derrubei Olha o carro atrás de vocês O cara desceu Parou de travar, João Derrubei um Na árvore Na árvore Na árvore Na árvore Aqui ó Curtiu em mim Vai Matei Só uma dupla agora Vai estar nessas casas aí Cinco, Guilherme Victor, é nóis contra três Não, tô ligado É nóis contra dois contra um, né? Opa Tô com medo da direita, hein? Olha lá, lá na casa Tá, tá, tá Olha lá, já vi já Tá Tá de Guilherme Tá de Sniper Tá Tá de Sniper Errei um tiro nele Olha lá, vai parar Acertei um Eu acertei porra nenhuma Acertei, matei Matei o Sniper Só tem um, Rafael Só tem um Só tem um Só tem um Só tem um Ele vai estar atrás desse banheirinho Mano, quer saber? Não, ruxa não Ele vai ter que vir pra nós Eu já vou Tá Não ruxei, velho Tá, olha lá, me correndo Errei Ele tá cercado Eu tô nas costas dele Você tá nas costas aí Boa Ganhando Mandei, pô Boa Na esquerda Tá dentro Na esquerda Tá aí dentro Pera aí No seu E No seu E Tá dentro ou no seu E Em cima? Isso aí dentro Isso, isso, isso Na esquerda aí Lá atrás da casa Tá atrás da casa Tá atrás do muro da casa Muro de lá É Calma, boludo Que? Sai, boludo É É É É